Qual metal você indicaria para protocolo em resina? O metal que eu uso, que eu gosto... Na verdade, o protocolo em resina, você pode usar vários metais, não precisa... Ele não vai ter uma... Não vai... Oxidar, não vai ter nenhum problema, a composição dele não vai interferir com a resina. Não vai ter trinca na cerâmica, nada disso, não tem esse problema. Então, você pode usar vários metais. O que eu gosto, por questão de facilidade mesmo, é o fitcast titânio. Por uma facilidade de fundir. Eu acho ele super fácil de fundir, fácil de limpar. Então, para mim, é o metal que eu gosto. Nunca tive nenhum problema com ele, de fratura de barra, de distorção, nada disso.